E jogam hoje, Brasil e Brasil! Senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e o comentarista de hoje é Mauro Beto. Olá Silvio, olá a todos, é um prazer de ofício estar aqui. A bola está em jogo. Fico chegando pela lateral, a chance é boa. Olha, professora, que a chance é boa, capricha, capricha nela! Maicon, Ganso. Ele interceptou o passe. Ganso, Alexandre Pato. Robinho, ui, 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 que beleza de jogada! Esse aí chama ela. Boa, pessoal, essa zaga tá baixando o sarrafo, hein? A chance de marcar é boa. O goleiro preocupado com a cobrança do pênalti. Foi, 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 foi dele! O time já manda no placar desde cedo. O gol tão cedo é sempre importante, mas tem muito jogo pela frente, tem que ficar esperto. Se não tivesse a categoria, o sangue frio dele, até eu bateria o pênalti e converteria. Passe errado. Robinho. Tentou chapelar o goleiro! Rumo a casa, mas é lateral. Pelas barbas do Profetor e a chance pro chute, chuta! Alexandre Pato. A bola sai para a cobrança pro escandeio. A bola sai para o outro lado. E, cara! Um, um, um! Um, um, um. Um, um. Um, um, um. Um, um! Um, um! Oh, boa criança. Robinho Michael Ele tá do lado de carne, tá do lado de nada Tem três, esperando dentro da curvinha Dá uma olhada aí Foi de soco O goleiro bom é assim, estraga a prazer de todo mundo Que defesa espetácula Teremos arremesso lateral Tava ela pela lateral Vamos lá, Malandro Cruza logo essa bola Câncio Robinho Foi pelo alto Por cobertura Esse cara é grosso mesmo Ele não solta a bola de jeito nenhum vai 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 agora valeu tá legal tá legal pelo menos assustou o goleiro que rapidez de raciocínio não precisou nem pensar e já sabe o que fazer quando a bola chegou o robinho volta a bola isso vai procurar espaço depois cruza não tinha ângulo não sei como ele conseguiu ver essa bola eu não sei se ele quis cruzar se ele Ele quis chupar o que ele quis fazer. Só sei que ele fez um golaço. Que casil que ele tá humilhando a larga. Precisão no corte. Robinho. Pô, parece que eles estão querendo administrar esse resultado. Precisa ir pra frente, precisa fazer gol. Pô, mas esse cara parece um bagulho lá no ar. Ganso. Robinho. Boa jogada, hein? Pode ficar por aí, velho. Sandra. Ele interceptou a bola. Alexandre Pato fugirou. Foi uma pintura de gol. Que maravilha. Que bola medida. Tá se foi perfeito. Enfiada de bola e o oportunismo do atacante pra fazer o gol. Volta a jogar. Ganso. Continua um gol de diferença. Cinco minutos do intervalo. Esse ataque tá prometendo. Esse ataque tá prometendo. Michael. Robinho. Isso é presente do pé do adversário. Daniel Alves. Ganso. Alexandre Pato. O árbitro aponta ao final da primeira etapa. Parece que não tem uma jogada igual a outra. Por isso também que o time tá vencendo e poderia estar vencendo por mais. Três gols no primeiro tempo, na cara de dois a um. Três gols no primeiro tempo. Três gols no primeiro tempo. Na cara de dois a um. Vamos para os quarenta e cinco minutos do final. Brasil. Brasil e Brasil. 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 Ali. Brasil. 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 Ele queria jogar na defesa do time adversário. Acabaria com o Sagrado. Vai fazendo o filho. Minha Nossa Senhora! Vamos ver se o ataque aproveita esse lateral. Está marcado o escanteio. Solta o charuto logo, professor. Vamos cada um pegar o seu aí que esse lateral é perigoso, ele pode jogar lá no meio do barraco, hein? Alexandre Pato. O que manda, meu filho? O que manda? Corre, corre! Essa vai para o gol! Foi, 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 foi dele! 3 a 1 no placar. Esse é o técnico que merece ser chamado de professor. Botou o jogador que na primeira bola vai lá e faz o dele. Daniel Alves, Sandra. Nossa, eu nunca vi sermão, um cara com essa categoria. Tá no chão, não é falta. Cruzano quis nem discutir, meteu a mão no bolso e vai amarelar o cidadão. Neymar. Pode ser agora. Robinho. Alexandre Pato. Vai que ele não marcou. Pode ir, vai, vai, vai. Vai tentar pegar a raspa da manioca. O que que eu vou dizer lá em casa? Vai fazendo filho. Foi, 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 foi dele. 4 a 1 no marcador. Nenhum goleiro, claro, gosta de sofrer um gol com a bola entrando no meio da meta. Isso acontece. Procura alguém pra sofrer um gol com a bola. E acertou aquele ossinho do tornozelo, meu Deus do céu. Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Luizão. Pada. И um. Cargada. Soltou o bambu. Ficou com a criança. Neymar. Apareceu bem no corte. Daniel Alves. Alexandre Pato. Neymar. Alexandre Pato. A intenção era pegar a bola, mas... pegou o jogador. Davi Luiz. Robinho. Dá um look aí no cronômetro. Daqui a pouquinho, meia hora de jogo. Daniel Alves. Opa, esse cara parece um magro em Samoa. O que eu vou dizer lá em casa? Que bela sacada, hein? Apareceu bem no corte. Olha que defesa sensacional. Que duelo, hein? O goleiro dessa vez levou a melhor. A bolha dele agora. Alexandre Pato. Neymar. Entrada dura. E que falta, hein? Arriscou bonito. Salvou o goleiro. Tende a acreditar sempre. Eu achava que já era gol. Só o goleiro que conseguiu fazer esse milagre. Robinho. Opa. Nossa, que visão de jogo. Opa. Opa. Robinho. Opa. 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 Okay, myteali. Opa. Opa, what it does. Opa. Opa. Falta marcada, Davi Luiz, Sander, Lúcio, Luizão, Michael, Neymar, Daniel Alves, ganhou bem na parada, Neymar, e voltou a bola, ah, cidadão, esse é final da partida. Essa vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação do Catacol.